E o Internacional estreou nesta noite na fase de grupos da Libertadores. O jogo foi contra o peruano Juan Aurich e foi mais fácil do que se imaginava. Inter e Juan Aurich abriram os trabalhos do grupo 1 no melhor horário para jogar em Porto Alegre, no pôr do sol. Mesmo com o imbróglio trabalhista com São Paulo, Oscar pôde entrar em campo. O Inter só teve dificuldade na saída de bola. Depois disso, dominou. Dominou enquanto os peruanos aliviaram. Oscar era quem mais arriscava. E nessa boa combinação com o Damião, marcou o primeiro do Inter aos 23 do primeiro tempo. Na comemoração, deixou claro que o Beira Rio é o lugar dele. O Juan Aurich, atual campeão peruano, mal conseguia passar do meio campo com a bola. O Inter se aproximava do segundo gol quando César Ortiz fez a segunda falta feia no jogo e levou cartão vermelho. Que apenas um jogador expulso foi barato. Veja só a cotovelada de Zuniga em Índio. O zagueiro acabou deixando o jogo por conta dessa cotovelada. No primeiro tempo, o Inter quase marcou mais duas vezes. Com Kleber e depois com Dagoberto. O goleiro Muriel, para não dizer que não trabalhou, ainda segurou esse chute. No segundo tempo, Oscar seguia sendo o mais perigoso. O jogo ficou sonolento até essa defesaça do goleiro Pene em chute de Leandro Damião. A jogada acordou o Colorado, que quase marcou outras várias vezes. Até Guinha Azul, que raramente faz gol, tentou fazer o dele. Damião perdeu esse na cara. Tanto o Inter tentou, que mais um saiu. Os reservas fizeram a parte deles. João Paulo evitou. O argentino Dato Nudo terminou o placar final. 2 a 0 para o Internacional.